CPI, Comissão Paródia de Inquérito, aqui no canal Paródia Gospel. O tempo de avaliação foi adequado, considerando o cenário da pandemia? Houve alguma dificuldade no processo? A Anvisa emitiu o registro permanente da vacina da Pfizer o 22 de fevereiro de 2021. Foi um dos primeiros países do mundo em ter o registro permanente. Não tivemos dificuldades no processo com Anvisa. Fatality! E aí, minha senhora! Baixa o desrespeito que esse coberto tá vendo! Vai que embora, carniça! E aí, o canal Paródia? E aí, o canal Paródia? Transcrição e Legendas Pedro Negri